Fala galera, Caio Cesar aqui de novo com a nossa segunda videoaula E hoje vamos estar falando um pouco de botões e nome de instância Primeiro, o que é um botão? Um botão nada mais é do que algo clicável, alguma coisa que eu possa clicar Então, por exemplo, se eu criar um quadrado, colocar aqui no meio Apertar F8, eu vou poder estar criando um botão Depois eu vou estar explicando mais sobre esses dois aqui Mas primeiro vamos falar do botão, né? Vamos colocar aqui nome, né? Quadrado Bom, se eu executar meu projeto Eu vou poder perceber que ele é um botão, ó Tá vendo? O cursor do mouse, ele muda Isso é fundamental para jogos point and click A única coisa, na verdade, que a gente faz nesses jogos é clicar Tem jogos que a gente acaba usando o teclado Mas assim, geralmente a gente usa mais o mouse Então, através de um botão a gente pode estar fazendo muita coisa Por exemplo, vamos criar aqui Vamos dar uma avançada na aula, né? Vamos pegar, vamos aplicar o que a gente viu na aula passada Eu vou estar indo aqui na aba Actions Opa Na aba Actions Vou estar criando aqui uma variável Uma variável pontos Que vai ser uma variável numérica E esses pontos vão valer mil Vai ter mil pontos Certo Vamos fazer assim O primeiro código que vocês irão aprender Vai ser o código de passar De clicar no botão Então, o código de clicar é simples A gente vem aqui e clica no botão, né? Da F9 Ou vai em Actions Aí, tudo que a gente digitar aqui Vai se referir ao botão, né? Que é esse objeto que está aqui Então Vamos colocar assim On Abre parênteses Aqui, ó Já apareceu OnPress Quando pressionar, né? Vamos já abrir e fechar aqui os colchetes, né? As chaves, aliás E vamos colocar aqui a condição aqui no meio Quando O usuário pressionar o mouse Apertar o mouse O botão do mouse O que vai acontecer? Vamos colocar assim Aluno É pontos, né? Pontos Igual a pontos Menos 10 Ou seja De mil pontos Vai tirar 10 Sempre quando eu clicar Vamos testar, galera? Então Antes da gente testar Aqui tem mais uma coisinha Vamos colocar um trace, né? Pra gente poder ver O que está acontecendo Com a nossa variável pontos Bom Vamos testar pra ver Bom Apareceu mil, né? Agora se eu clicar E toda vez que eu clicar Quer ver? Eu vou até fazer uma coisa melhor Bom, galera O que a gente faz aqui, ó? É... O vídeo acabou Dando um probleminha aí Mas assim O que a gente faz aqui? Vamos pegar É... Como a gente havia declarado, né? Pontos igual a mil E trace pontos Ou seja Quando você executar o programa Já vai aparecer mil pontos E no quadrado, né? A gente pode estar colocando assim Pontos igual a pontos menos 10 Por exemplo E sempre quando apertar Ele vai ter que atualizar O valor dos pontos Então a gente tem que colocar Um trace aqui também, né? Pra quando a gente clicar Tirar 10 e atualizar Ou seja Reexibir o valor de pontos Vamos testar? O programa começou com mil E ele vai atualizando Tirando sempre 10, ó 860, 850, 840 E vai descendo Então Isso num jogo é bem interessante, né? A gente já pode ver Que só com isso A gente já consegue fazer muita coisa A gente consegue Por exemplo Fazer um personagem perder vida Fazer o jogador perder ponto Também ganhar ponto É... Ou seja Com um botão Dá pra gente fazer muita coisa Eu só tô fazendo mais esses exemplos, né? Pra vocês verem Pra que servem realmente as variáveis, né? Como que a gente pode aplicar ela em um jogo Então assim Agora Vamos criar mais um quadrado Esse quadrado vai ser um quadrado azul E ele vai fazer totalmente o contrário do quadrado preto Ele vai dar pontos Ele vai aumentar os pontos Eu não coloquei nome no quadrado, né? Então caso vocês quiserem voltar Pra poder criar de novo o quadrado Vocês cliquem em Break Apart Ele vai voltar a ser um quadrado normal Ele não é mais um botão A partir do momento que eu apertar F8 E der OK Aí sim ele vai ser um botão Vamos colocar quadrado azul Bom Mesma coisa Actions On Press Quando apertar, né? A gente coloca a condição aqui dentro Pontos Igual a pontos Mais 10 E Trace Vamos testar Perdi ponto Tô ganhando ponto Tô ganhando ponto, ó Mil, mil e vinte, mil e quarenta E vou perder ponto de novo Tá vendo? Então esse é o conceito de variáveis Esse é o exemplo que as pessoas mais entendem Que a gente consegue mostrar melhor Pra que servem as variáveis Certo? Uma coisa interessante que veremos agora também Deixa eu ver aqui o tempo da videoaula Bom É... Dá pra gente ver mais alguma coisinha Vamos fazer aí o seguinte Em vez da gente usar o comando On Press Vamos ver o comando On Rollover Que significa o quê? Quando Você passar o cursor do mouse Sobre o objeto Só vamos alterar aqui, ó Rollover É a mesma sintaxe Você abre Chave e fecha a chave No meio A instrução, né? Que no caso são os comandos Vamos colocar também No quadrado azul On Rollover Aí É... Eu apaguei aqui Mas nem precisava Vamos testar Comecei com mil Vai descendo, ó Não tô clicando, ó E sempre o console tá atualizando Vocês podem ver, ó Agora Eu vou aumentar a minha pontuação Tá vendo? Ó, se eu clicar Não acontece nada Porque eu tirei o comando Agora se eu passo em cima, ó Acontece, ó Tá vendo? Então é esse o conceito De variáveis Que, assim É primordial Pra quem tá começando É... A gente vai tá vendo Na próxima aula É... Eu até meio que Dei uma... Dei uma saída, assim Na verdade Do foco Que hoje eu ia tá ensinando Sobre... Nessa videoaula Eu ia tá ensinando Sobre instância, né? Mas é bem importante A gente tá vendo Esse negócio aqui primeiro Agora eu vou tá postando Um outro vídeo Só explicando sobre instância Galera Agradeço muito É... A participação de vocês Nas aulas Gostaria muito Que vocês tirassem dúvidas Apesar de tá Meio que simples, né? Mas a gente vai tá Dificultando aí E... Gostaria de pedir Pra vocês se inscreverem No meu canal Que lá vocês podem Tá vendo meus jogos E também tirando dúvidas Um grande abraço Até a próxima